Surgiu a seguinte dúvida sobre postagens de shorts em nossos canais no YouTube. Será que eu posso pegar e publicar shorts diferente do nicho do meu canal? Por exemplo, eu tenho aqui um canal de tutoriais onde eu faço ensino de edição de vídeo, dicas para canais, coisas do tipo, e eu agora nas férias de janeiro eu resolvo postar shorts eu na praia, por exemplo, ou por exemplo, eu fazendo uma receita, ou também uma trollagem com amigos, alguma coisa assim. A resposta é não. Você não pode fazer no seu canal, claro, você pode se você quiser, porque o canal é seu, mas você não deveria, porque você vai estar mudando o nicho do seu canal. Você não deve postar shorts de algo que não esteja relacionado com o seu canal, porque você vai causar uma grande bagunça dentro do seu canal e você vai acabar trazendo um público que não é o público que está interessado no conteúdo do seu canal, que é o conteúdo principal, que é o conteúdo dos vídeos longos que você tem, dos vídeos normais. Então, quando você pega e cria shorts diferente do que é o seu conteúdo, você tem que entender o seguinte. Não é porque a aba shorts lá é separada que o seu canal é como se fosse um outro canal que você pode postar de tudo. Não. É a mesma coisa, é o mesmo canal, não muda. É o mesmo canal. Então, você não pode sair fora. Você tem que se adaptar de acordo com o seu conteúdo. Seu conteúdo é um canal de receita. Você tem que fazer shorts de vídeos que estejam relacionados com o seu conteúdo. Vídeos que chamem para os seus vídeos longos, por exemplo. Você posta shorts mostrando o resultado de uma receita e aí você chama para a pessoa assistir um vídeo longo, coisa do tipo. Você vai atrair o seu público para poder consumir o seu conteúdo e se inscrever no seu canal pelo que é o seu conteúdo. A gente não pode, por exemplo, pensar Ah, mas o meu canal já é monetizado e eu vou, por exemplo, eu vou pegar e vou postar shorts. Vou postar shorts de outra coisa, por exemplo, fazendo trollagem. E se pegar 100 mil, 200 mil, 300 mil visualizações desses shorts eu vou estar ganhando dinheiro, não é? Sim, você vai estar ganhando dinheiro. Só que se você pensar dessa forma o que acontece? 300 mil, 1 milhão de visualizações você vai ganhar dinheiro com esses shorts. Só que isso vai trazer um público muito diferente para o seu canal. Imagina, eu posto uma trollagem que dá 1 milhão de visualizações as pessoas se inscrevem achando Pô, que canal engraçado, engraçadinho esse cara, né? Vou me inscrever porque ele é engraçadinho. Aí a pessoa se inscreve, vai olhar o meu canal e o canal, ele é um conteúdo educativo um conteúdo que está ensinando. Então não tem nada a ver. Isso, e se a pessoa ficar você vai trazer um público totalmente diferente que vai ficar totalmente bagunçado o YouTube não vai entender qual é o seu nicho mais. e isso não é algo da minha opinião isso aqui é algo de estudo isso na verdade não precisa de ser muito entendedor de YouTube claro que eu também vi em outros canais falando sobre isso, sobre que não canais que entendem muito da plataforma todos falaram que não e o que acontece? Não precisa ser grande entendedor de YouTube para poder saber porque se você muda o nicho do seu canal você está postando shorts é o mesmo canal então você tem que fazer o que? Você tem que usar os shorts para poder atrair as pessoas para consumir o conteúdo do seu canal a pessoa que está interessada em trollagem ela não vai querer aprender de edição de vídeo vai vir um público que está achando que você é humorista que você é engraçadinho e aí chega lá você não é nada disso porque o shorts ele embora ele tem lá a abinha de shorts separado e tudo mais mas ele é um conteúdo do seu canal as pessoas vão receber notificação e outro perigo que você corre ao postar conteúdo diferente eu tenho aqui quase quando eu estou gravando esse vídeo eu tenho quase 80 mil inscritos que vieram até meu canal interessado no conteúdo de ensino conteúdo tutorial que eu estou ensinando sobre redes sociais sobre edição de vídeo de imagens esse tipo de coisa sobre as minhas lives de avaliação também que eu faço que eu vou voltar a fazer a pessoa você já imaginou a pessoa que se inscreveu porque está interessado em dicas para canais em dicas de crescimento sobre redes sociais sobre edição e ela começa a receber notificação de você na praia de você andando a cavalo nos shorts ou você fazendo pegadinha naquele churrasco de domingo com os seus amigos então se o seu canal ele já for desse tipo se ele for um conteúdo de variado que você mostra aí de tudo tudo bem agora se o seu canal ele tem um nicho ele é de receita é de educação é de dicas de crescimento é de matemática você tem que seguir na mesma linha nos shorts você tem que se adaptar para shorts você vai adaptar o nicho do seu canal para poder postar conteúdo shorts ah José mas como é difícil pensar no que que eu posso postar no meu canal já que o meu canal vamos supor é de tutoriais e o que que eu posso postar nos shorts eu não sei não tenho ideia você vai ter que ser criativo você pode trazer dicas rápidas você pode trazer por exemplo igual eu estou trazendo também speed videos que é mostrando ali como que fica uma arte alguma coisa assim que eu estou ensinando no Gimp estou ensinando no editor de vídeo eu acelero o vídeo eu trago ali alguma dica alguma resolução rápida de algum problema ali para computador para celular então você vai ter que ser criativo nisso aí porque se você pensar em fazer um conteúdo totalmente misturado você simplesmente pode estar afundando o seu canal isso aqui é uma dica você é livre para poder postar o que quiser no seu canal você quer postar você posta mas eu jamais arriscaria a cabeça do meu canal fazendo um conteúdo nos shorts totalmente diferente do que é o meu canal porque eu quero um público para o meu canal como um todo certo? eu quero que o público venha até meu canal pelo o que é o meu canal de verdade pelo que eu sou e não pelo que eu vou aparentar ser nos shorts então como eu falei isso não é algo da minha cabeça isso é algo claro que não precisa ser muito entendedor de youtube para poder saber que não é legal e isso não funciona obrigado até o próximo vídeo convido você para se inscrever no canal até o próximo vídeo